E aí, meu amigo, deve estar se perguntando quem é o próximo selecionado, não é? Desta vez, o selecionado foi o João. Um salve para Salvador, Bahia. Boas aulas, Gendão. Nos vemos à tarde. É muito comum por aqui os alunos não terem sapatos, não é? Então, o máximo 15% dos alunos que eu tenho tem sapatos, não é? Meu nome é João Aramim Vasco, não é? Eu sou de Sengasenga, do WhatsApp da minha escola. Eu sou de Mangbana, do Marisa Mangbana, da escola do Guaferi. Aqui está a fazer classe, João? Oitava. Oitava. Sim. Quantos anos você tem? Tem 15 anos. Você começou a estudar aqui, que classe? Oitava, não é? Não. Oito. Ano passado? Sim. Ah, ok. Então, depois de sexta classe, você decidiu vir aqui? Sim. Ok. Ele vem de Sengasenga, que é uma região mais distante daqui, não é? Sim. Então, dos alunos que estudam cá, nessa escola secundária de Pousa, Sengasenga é o lugar mais distante, não é? Sim. É muito longe mesmo. Em finais de semana, vão para casa, levam comida, vêm aqui. Você tem que tentar melhorar, não é? Sim. Aprender mais português para você começar a se comunicar com facilidade com as pessoas, não é? Apesar de existirem vários dialetos, não é? Você anda o cheiro, não é? Sim. Muito mesmo. Então, a língua oficial é português. Então, você tem que dominar essa língua para conseguir se comunicar com as pessoas, não é? É um ensinado a passar muitas dificuldades, não é? Se você for para outro lugar. Amanhã é o último dia de aula, então, significa que amanhã, depois das aulas de amanhã, você vai para casa. Sim. A de volta só no próximo ano, não é? Sim. Ok. Sim. Eu passei na sala outro dia, eu vi que seus cadernos estavam mal mesmo, não é? Sim. Então, são cadernos para usar para o próximo ano. Sim. A gente vai para casa, guarda, não é? Sim. Traz material para o próximo ano, mas não é para desistir, não é? Sim. Se esforçar mesmo, passando dificuldades, não é? Qualquer coisa, você já sabe, você precisa de alguma coisa, pode dizer, não é? Mas, tá, por enquanto, é material escolar que eu vou dar, não é? Ok. São cinco cadernos, três cadernos, cinco canetas de azul e cinco canetas de vermelho, não é? Ok. Então, é só isso. Ok, verdade. Não sei se tem alguma coisa a falar. Ok. Ok, tá bom. Então, é para se esforçar, não desista de escola. Qualquer dificuldade, você chega e fala, não é? Tá bom. Então, cumprimentos para a sua família, não é? Sim. Se tiver mais irmãos lá que estão precisando estudar, é só dizerem para vir estudar, não é? Porque estudar é bom, não é? Sim. É muito bom. Então, é só isso. Tá bom. Meus amigos, deixem nos comentários de onde vocês nos assistem. Tchau. Tchau. Tchau.